MEEH MEEH Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Fui criado igual bezerro ejeitado Mamei em vaca e tudo que tinha feito Fui criado desse jeito, fiquei mal acostumado Hoje sou um homem, arranjei uma cabritinha E passei a mamar no peitinho da fofinha Eu gosto de mamar no peito da cabritinha Eu gosto de mamar no peito da cabritinha Eu gosto de mamar no peito da cabritinha Como a hora que eu quero porque a cabritinha Eu gosto de mamar no peito da cabritinha Eu gosto de mamar no peito da cabritinha Eu gosto de mamar no peito da cabritinha Como a hora que eu quero porque a cabritinha A cabritinha está sempre cheirosinha, tem comida boa, vive igual uma rainha É carinhosa, bonitinha pra danar, ela é muito inteligente, ela só falta falar Ela adivinha a hora que eu tô chegando e vai logo preparando o peitinho pra eu mamar Eu gosto de mamar no peito da cabritinha, como a hora que eu quero porque a cabritinha é minha Vem Bita, vem! Fui numa festa na casa do setinha Opa, essa é muito boa pessoal, mandar um abraço aqui Teodoro Sampaio 2019 pra 2020 aí, tá? E quem pediu aqui foi José Dondoni, Gabriel José Dondoni pediu menino aí Tá sempre pedindo alguns vídeos pra nós aqui no canal E é isso aí, se der aqui nesse Teodoro Sampaio Saindo ali de Londrina ali, algumas informações que esses são do Paraná, nasceram por aqui Então, saindo de Londrina e vamos até Santo Antônio da Platina, um pouquinho mais pra frente ali, tá? Então, se der nesse busão aqui, que vai dar uns 15 minutinhos de vídeo 5 mil visualizações de 30 dias, vamos fazer uma carreta com 60 minutos ou até mais, tá? Beleza? Então, bora lá e mandar um abraço pro pessoal do Brega, né? Do Brega, o canal nostálgico, o canal Rony de Souza, o canal Edson Paixão O canal do nosso amigo também, o Tauã Ferreira de São Luís do Maranhão É isso aí, Lá Vim do Brega, Edson CDs, é isso aí, Edson Paixão Essa turma toda aí, cantora Selma Wagner, Adestúdio, Virgínia Luli Luiz, Luiz, filho do Júnior do Nostálgico, toda essa turma Então, bora lá, hein, pessoal? Se der 5 mil, já sabe, né? Beirando 5 mil, tem a live que vocês estão convidados todo dia Entre as 19h30, já tem um artista lá, todo dia dois artistas Chega junto que tem um chat pra você mandar um aluno lá Fui numa festa na casa do sete E arrasta pé e o sanfoneiro bom A meia-noite a cerveja acabou E já começou uma baita confusão Boca de litro ali não faltava O povo reclamava, assim tá ruim E o pobre Zé, todo apavorado Com seus convidados, foi dizendo assim Só temos Cuba, a cerveja acabou E o Teodoro e Sampaio foi buscar pra mim Vai tomando Cuba, vai tomando Cuba Vai tomando Cuba, outra coisa não tem Vai tomando Cuba, vai tomando Cuba Vai tomando Cuba que a cerveja vem Assim foi o baile a noite inteira E uma bebedeira tão desenfreada Dançava velho com moça solteira E a rapaziada com mulher casada Até o Zé que é bom fogozeiro Chamou o sanfoneiro e falou assim Estou gostando da animação Aproveite então, toca uma pra mim O sanfoneiro não compreendeu E se ofendeu e respondeu assim Vai tomando Cuba, vai tomando Cuba Vai tomando Cuba, outra coisa não tem Vai tomando Cuba, vai tomando Cuba Vai tomando Cuba, outra coisa não tem Vai tomando Cuba, vai tomando Cuba Vai tomando Cuba que a cerveja vem Vai tomando Cuba, outra coisa não tem Vai tomando Cuba, vai tomando Cuba Vai tomando Cuba que a cerveja vem Se alguém viu meu amor por aí Fala pra mim Fala pra mim Se alguém viu meu amor por aí Fala pra mim Fala pra mim Se alguém viu meu amor por aí Fala pra mim Fala pra mim Se alguém viu meu amor por aí Fala pra mim Fala pra mim Eu tô sofrendo, feito um cão abandonado, coração tá machucado, é uma dor que não tem fim Por causa dela tô assim nessa agonia, bebo e choro todo dia, nunca vi paixão assim Feito uma ave que abandonou o ninho, ela voou, fiquei sozinho, tô num desespero só Já procurei por ela, mas não encontro eu aqui sofrendo tanto e a danada não tem dó Se alguém viu meu amor por aí, fala pra mim, fala pra mim Se alguém viu meu amor por aí, fala pra mim, fala pra mim Por causa dela entrei num barco furado, tô sofrendo, tô ferrado, detonado de paixão É dia e noite, só mamando no caneco, virei piões de boteco, sofrei queis da solidão Feito uma ave que abandonou o ninho, ela voou, fiquei sozinho, tô num desespero só Já procurei por ela, mas não encontro eu aqui sofrendo tanto e a danada não tem dó Se alguém viu meu amor por aí, fala pra mim Se alguém viu meu amor por aí, fala pra mim Se alguém viu meu amor por aí, fala pra mim Se alguém viu meu amor por aí, fala pra mim Fala pra mim Ai amor, cê sabe que eu te amo Estranho, estranho Para amor, cê tá desconfiando Estranho, estranho Eu tô preocupado com a situação Tô desconfiado que ela tá dando balão Cada dia uma conversa, ela tá me dando nó Suspeitei desde o princípio, ela é mala e não tem dó Bate perna o dia inteiro, ligo, ela fala Tô no cabeleireiro Ligo de novo, depois de duas horas, ela me fala Comecei a escova agora Ligo de novo, aperto o coração, ela me fala Só ponto pé e a mão Tô achando muito estranho Ela pra mim tá armando e eu vou acreditando Ai amor, cê sabe que eu te amo Estranho, estranho demais Para amor, cê tá desconfiando Estranho, estranho É o trânsito que tá me amarrando, amor Eu tô achando que cê tá derrubando Isso é estranho, muito estranho Em plena segunda-feira, chegou de madrugada Parecia tá chapada com a calça virada Perguntei, você bebeu? Eu não bebi, é anestesia Fui curar lá no dentista, aquele dente que doía Bate perna o dia inteiro, ligo, ela fala Tô no cabeleireiro Ligo de novo, depois de duas horas, ela me fala Comecei a escuta agora Ligo de novo, aperto o coração, ela me fala Só ponto pé e a mão Tô achando muito estranho Ela pra mim tá armando e eu vou acreditando Ai amor, cê sabe que eu te amo Estranho, estranho demais Para amor, cê tá desconfiando Estranho, estranho É o trânsito que tá me amarrando, amor Eu tô achando que cê tá derrubando Isso é estranho, muito estranho Ai amor, cê sabe que eu te amo Estranho, estranho Para amor, cê tá desconfiando Estranho, estranho É o trânsito que tá me amarrando, amor Eu tô achando que cê tá derrubando Isso é estranho, muito estranho Esse ritmo da hora Tá fazendo zuzum-zum O som da viola caipira Misturada ou lodu Nucudum, nucudum, nucudum Esse ritmo da hora Tá fazendo zuzum-zum O som da viola caipira Misturada ou lodu Nucudum, nucudum, nucudum Nucudum, nucudum, nucudum No Cudum o povo agita, incendeia o salão No Cudum o povo grita, batendo a bota no chão Mulher anda ergue a saia, chacoalhando o bumbum Essa onda da gandaia No Cudum, no Cudum, no Cudum 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 Esse ritmo da hora, tá fazendo zuzumzum O som da viola caipira, misturada ao holodum No Cudum, no Cudum, no Cudum 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 Esse ritmo da hora, tá fazendo zuzumzum O som da viola caipira, misturada ao holodum No Cudum, no Cudum, no Cudum 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 No Cudum, o povo agita, incendeia o salão No Cudum, o povo grita, batendo a bota no chão Mulher anda ergue a saia, chacoalhando o bumbum Essa onda da gandaia No Cudum, no Cudum, no Cudum No Cudum, no Cudum, no Cudum Opa, é essa aí, Teodoro Sampaio Esse é o Teodoro Sampaio É show, pessoal Noites em Claro, é show, é show esse CD Um abraço a todos aí Vamos aguardar aí Se der aquelas 5 mil visualizações em 30 dias Vamos fazer uma carretona com o CD completo, hein, pessoal Um abraço a todos aí Valeu, até a próxima Tamo junto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau